É assim que acessa os relatórios recebidos. Desliza pra cá pra cruzá-los com os anteriores. O software determina a correlação. Olha só, que progresso! Então... Eu me caso com a princesa temente aqui. Meu negócio sempre foi às loiras. Desde aquela Suzy... Donardo! Época de escola. Acredite em mim. Você não perdeu muito. Aquela mulher ali... Igual a ela não tem. Ah, eu tenho olhos, parceiro. Como seu jovem, eu prometo cair naquelas carnes na primeira oportunidade. Eles se acham muito, cara. Partiu! Como é que eu fiquei com um cara desse? Que é o seu pai. Não acredito que eu acabei de falar isso. Olha, o meu pai não é o Johnny que você conhece. Ele cresceu. Acho que você o influenciou. Eu admirava os dois quando era pequena. Meu pai, que era o seu avô, era meu herói. Me chamava de soldado punk. Ah, você me chamava assim. Bora voltar ao trabalho. Verificação biométrica necessária. ID verificada. General Sonia Blade. General Blade? Meu pai teria orgulho. Fica calminho aí, velho eu. Sou um astro. Isso é uma operação militar. Não um set de cinema. Sou só o melhor lutador aqui. Mas a sua filha me colocou pra sentar com as crianças. Sua filha é uma comandante. Um pouco de humildade e ela teria mais respeito. Papai sempre dizia, quem tem fome, come. Quem é humilde serve. Papai era um babaca. Hollywood deixou a gente mais babacas ainda. Ele tinha outro. Eu vou brincar comigo mesmo? Yeah! Fight. Toma na cara! Sou o meu próprio duple. Ai meu Deus, toma! Toma na cara! Ah, moleque! O velho acabou de te dar uma sua. Você deu sorte. Hum! O Mortal Kombat se resolve na porralha, maluco. Só na porralha. Você me abandonou. Você me abandonou. Como é? Na minha missão final. Como você... Merda. Não, não vou cair nessa. Agora não. Com você, não. Que droga, Cassie! Você me deixou? Pra salvar a equipe! Essa foi minha ordem! Quem foi que te deu essa ordem? Foi você! Leia o relatório completo, tenente. O cara cresceu muito parecido. Esse cabelo desse robô parece que tem um Rastafari, né? Muito engraçado. Rastafari não, né? É, Rastafari. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Agora é todo mundo em plânico. Eles atiraram na nossa cara, Johnny! Atiraram na cara! Ha 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 ha! Por que um texano honesto como o Aron Black está se misturando com um dragão negro? Seu velho eu trabalha pro Kotal Kahn. Ele é um dos mocinhos, ou coisa assim. Quando escolho o lado, é ele que vence. Toda vez. Fight! Fight! Que cara? Toma também. Ah não cara, falta o blow não. Toma o meu também. Toma essa. Desgraçado. Obrigado. Pronto? Ha! Johnny Cage! Você escolhe mal. Hmm. Cassie! Sônia! Respira docinho. Levaram ela. Sônia. Eu pego ela. Dá pra gente descobrir aonde foram? Pista B. Já comigo. Cuide bem dela. Mevielma. Eita porra Caralho, o moleque veio com um tanque, moleque Passou o rodo Pô, dá um tiro com esse tanque aí, pô Ih, rapaz, deu um mole, demorou muito Bola Johnny, outro veículo de extração Vamos acabar com esse cara Johnny Você não vai funcionar a tempo suficiente para os amigos chegarem, seu latão Johnny Cage, Cyrax te derrotou quando você era mais jovem e forte Sou superior a ele, e a você também Você esqueceu de quando derrotei o Shinnok mano a mano Ah, espera, você estava morto quando aconteceu Fight Caraca, eu estou defendendo o cara Caraca, que apelação cara O que eu estou falando cara Caraca, maluco, ela manda um foguinho e fica apelando direto Boa Ah, começou o foguinho já Esse foguinho dele tira defesa de tudo cara, impressionante Ah, o que foi aquilo Ah, entrou Ah, moleque, morreu Bem feito Dá também a mulher Ih, o que eu não Ah, essa doeu hein Merda Pensei que meu eu do passado que era ruim Ah, mas vai ficar pior A Sony e sua garotinha Elas vão morrer Bem diante do seu Cano Fight A Sony e sua garotinha Ai, sai pra lá Isso aí, não vai ficar usando o Foto Bloom Ai caraca, o maluco já chegou apanhando já Putz, eu estou defendendo cara Toma também Caraca, apanhei feio nessa hein Caraca, maluco parece o Blanca cara Chato demais Chato demais Pô, sai de perto cara O cara fica grudado Ah, morri Pô, o cara tem que começar um grudar no outro Caraca, essa bola não tem nada a ver Caraca, essa bola não tem nada a ver Ah, moleque Chato demais, maluco Vou não ter nem mais água Ai, o que é isso? Que apelão Atira no meu pé A perna não Temos toda uma troca de gerações por aqui Acho que não Entre a imitação de ninja e a dama da liberdade A vantagem é nossa Vamos embora Pá Pô, sequestraram os dois Quem é esse aí? Não foi esse cara não Cabal? Esse é o Cabal Caraca, cara O Cabal é diferentão aí Não é mais problema É, galera Cara, até agora eu não joguei nem uma vez com o Hayden, cara Caralho Eu já com ele O que era para a gente fazer? Dá para chegar até uma pontinha para fazer isso? Atrás deles Mais alguém aí ouviu um bip? Não, até que fim, Hayden Pô Cheguei tarde demais Você voltou no último segundo Caraca, o maluco Eu destruí o Sector Isso é que eu chamo de milagre Air Raiding Valeu Grão Mestre Hasashi Peço humildemente a hospitalidade dos Shirai Ryu Meu templo do céu está sob ameaça Não há lugar seguro para nos reunirmos Lord Raiden Bem-vindo aos Jardins Ardentes Os ancestrais se foram? Shinnok é o filho da Crônica? Por isso o dragão negro estava atrás de mim e do meu pai A gente acabou com ele Não é a sede de vingança que motiva a Crônica Ela reinicia a história para equilibrar a luz e as trevas nos reinos O que faremos, Lord Raiden? Reúnam as forças do plano terreno Mas de nada adiantará se os exércitos de Kotal Kahn não se unirem a nós Saitryon me informou que Shao Kahn capturou Kotal Kahn Precisamos fazer de tudo para libertá-lo Humilau e eu vamos Iremos nos encontrar com a princesa Kitana Obrigado aos dois Que os deuses ancestrais protejam Que vocês voltem vitoriosos Obrigado aos dois E aí Obrigado aos dois E aí